Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de café de fermento, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de café de sal, 150 ml de água. Vamos colocar o fermento, o sal e o açúcar, o óleo, tudo junto. Vamos misturar. Coloca a água até dar o ponto, aos poucos. Esse é o ponto, tá? Agora vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutos. Já descansou, agora vamos trabalhar com a nossa massa. Primeiro vamos separar a sobrinha em formato. Especialmente para esse tipo de massa, tá? Vamos passar um pouco de farinha de trigo, esse espaço vem para ela grudar e vamos enrolar. Uma vez mais que vocês fizerem, a massa fica mais fina ainda. Olha isso. Com a massa aberta, vamos passar a manteiga por toda a massa. Vamos enrolar, equivalente a 2 dedos de largura. E no final. Colocar o contrário e vai enrolar. E no final, você vai colocar para baixo. Simplesmente isso. Você expõe o objeto por cima e deixa descansar aproximadamente uns 20 minutos. Você expõe um pouco de farinha de trigo e vamos abrir novamente. Olha como ficou. No meio, identifica. Na forma, você espassa uma coisa. Espalha bem. E vamos colocar para assar. Na boca do fogo mesmo, tá gente? Com o fogo médio, vocês assam. Tá bom. Agora vamos virar. Sempre vocês viram do lado para o outro. Olha que delícia, gente. Fica uma massa bem folheada. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.